Os psicólogos, eles bancam tudo, hoje atendendo aproximadamente 150 crianças da região carente. Hoje eles sentem necessidade de buscar recursos, mas os recursos que eles têm são próprios só. Então, seria assim uma forma de propor, de ensinar, de dizer algum projeto para eles, forma deles buscarem recursos para isso. É um trabalho bonito lá, para quem visita, vai se entusiasmar pelo que eles oferecem. Sobre recursos.